Hoje, vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bem dizer. Hoje, vou calar a minha alma, pra ouvir com muita calma, o que o Senhor tem pra dizer. Hoje, quero ser abençoado, meu coração foi preparado, pra te receber. Hoje, nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Quero mais de emoção, hoje eu quero a sua unção, ver a marga sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu couro é tua morada, por favor, me queime a alma, e não saia mais daqui. Eu quero mais. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção, ver a marga sobre mim. Eu quero mais de ti, meu couro é tua morada, por favor, me queime a alma, e não saia mais daqui. Amém.